Música Verificada a boa fé do contribuinte, a informação na ficha de bens e direitos do imposto de renda sopre a de ganho de capital. O entendimento é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso de um contribuinte foi parar na justiça porque ele não fez a declaração de ganho de capital com a venda de um veículo no IR. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região entendeu que o simples atraso no pagamento do tributo não seria causa de incidência da multa de ofício como pretendia a Fazenda Nacional, pois a atual redação do inciso 1 do artigo 44 da lei 9.430 de 1996 já não traz a expressão pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo entre as suas hipóteses. No recurso especial ao STJ, a Fazenda Nacional sustentou que a multa de ofício de 75% foi aplicada em razão do não recolhimento do imposto sobre receita declarada e não porque teria havido recolhimento em atraso do tributo devido. O relator, ministro Mauro Campo Belmarques, explicou que, apesar de não ter sido feita a declaração específica de ganho de capital, o contribuinte apresentou a informação da alienação do veículo e da diferença de valores na ficha de bens e direitos da declaração anual e isso permite a verificação da evolução patrimonial dele. O ministro Mauro Campo Belmarques destacou ainda que a legislação ampliou o prazo para pagamento sem multa de ofício e permitiu que o contribuinte, já submetido a uma ação fiscal por parte da receita, pague tributos e contribuições declarados, acrescidos de juros e multa de mora, até o vigésimo dia subsequente ao recebimento do termo de início da fiscalização. Sendo assim constatada a boa fé do contribuinte, a informação constante da ficha de bens e direitos do imposto de renda supra a declaração de ganho de capital para fins de permitir o alongamento do prazo para pagamento espontâneo do tributo, a chamada denúncia espontânea. Com esse entendimento, a segunda turma, por maioria, negou o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.